Fala galera com o Pirex! E hoje nós estamos de volta no LEGO Jurassic World Esse joguinho aqui que é uma paródia do Jurassic Park No último episódio a gente fez o prólogo E começou a parte aqui com os nossos protagonistas aqui O Alan Grant e essa moezinha aqui que eu esqueci o nome agora, misera Bom Ô misera Bom, aqui a gente tem o Jurassic Park aqui E tem o Jurassic World aqui Tá, eu vou fazer o seguinte Meu Deus do céu, que travada foi essa Eu vou fazer o seguinte, vamos começar com o Jurassic Park Meu Deus Ô misera O cara ficou triste Porque a gente veio fazer o Jurassic Park Bom, vamos fazer primeiro ele aqui E depois a gente faz lá o Jurassic World Vamos pegar aqui Essa daqui é aquela parte do filme que aparece os carinhas entrando nos carrinhos E vamos, como é que eu dirijo isso aqui? Pera aí 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 Eita Calma Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Ô meu filho Dá pra abrir o portão aqui O que que deu? O que que aconteceu aqui? Ô misera O que que tu tá fazendo aqui? Arrebentaram os portão, é? O que que tem aqui? Tem uns tareco aqui Opa Eu tenho uma pá Toma aí Tá Ah Os pedaços do painel tá aqui, ó Beleza Como é que eu Ah, eu tenho que Misera Pula Eu quero pular, não quero trocar de coisa Tá Como é que eu faço isso daqui? Pra baixo Pro lado E pra cima Pra baixo Pro lado E pra cima Beleza Aí Abrimos o portão Meu Deus do céu Tá Ah, eu posso trocar Trocar por todos Então qualquer um desses aqui Eu posso pegar Hum Então tá bom Vou ficar com O Grant Aqui Do chapeuzinho E vamos seguir em frente Sobe tudo Cambado Vamos lá Onde é que acelera mesmo? Aqui Misera Misera A risadinha De sacana Ele não sabe o que tá acontecendo Oh, misera Esquece as plantas Oh, galera Aquela cena do filme Nossa Senhora Essa música Essa música Vai me dar flag Só o que falta É, eu acho que tu já tá convencido, né? Fazer o que? T-rex T-rex E Misera Até o Brachiosauro Oh, misera Oh, misera Oh, misera Olha lá Eita, João O que nós temos pra cá? Olha o tamanho desse bicho, véi Já consigo controlar? Eu posso caminhar por aqui? Será que consigo chegar nos Parasauros? Deixa eu conseguir batendo isso aqui Opa Tem um ataque diferente aqui Cadê os Parasauros? Quero ver os Parasauros Oh, misera Os Parasauros sumiram tudo daqui Oh Eu queria ver os Parasauros Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essas moedinhas depois Vamos seguir em frente Depois eu Se não me engano Eu consigo voltar aqui depois se eu quiser Então vamos voltar pros carrinhos E vamos seguir em frente Oh, misera Não pisa em nós Sobe todo mundo Oh, misera Pra cá Eita, João Meu Deus do céu Mantém na pista Não adianta Os portões não vão se mexer Até instalarem as engrenagens e o resto Que por meio que vocês quebraram Só tem herbívoros deste lado Ah, tá Então a gente vai ir pros carnívoros Beleza Acho que é isso que o pessoal quer ver mesmo Vamos ver Vamos quebrar essas caixinhas aqui Vamos pegar as moedinhas Vamos pegar as moedinhas Vamos ter que fazer o que aqui Tem um tareco pra fazer aqui Corta, corta, corta Corta, corta Corta Isso Trava tudo mesmo Quebrou as coisas aí Tá, agora pra mim fazer o que? Pra mim pulo Pera aí Deixa eu ir pra mim com essa aqui Que é a moedinha que consegue dar os pulos Beleza Opa, eita Eita, João Para que tem que bater, misera Beleza E agora tem desse lado aqui Deve ter a mesma coisa também Cadê? Como é que eu pulo aqui? Pera aí Vamos socar as caixas aqui Que a gente acha essas engrenagens aqui Cadê? Opa, já tá ali Pô, ó meu filho Tu não gastou tanto assim Temos que tá montando o parque pra ele aí, ó Misera Então, onde é que nós vamos parar agora? Vamos voltar pro carrinho Vamos voltar pros carrinhos aqui Eita, todo mundo Opa Eita, já tô me embolando com os controles Ó, o centro aqui, ó Olha, tem os carrinhos ali Oh meu filho É pra cá Tá Beleza, carregou Diversões Mais avançado do mundo Tô vendo Avançado, né Daquele jeito Ajuda o homem ali Ajuda o maluco que tá doendo Por que não se sentam? Uma gota contém Milhões de cadeias de DNA O elemento básico da vida Há 100 milhões de anos Havia mosquitos Como hoje É incomodo bastante como hoje Uma furadeira Beleza Meu filho De onde é que saiu aquele ovo Que eu quero saber Bom dia, Harry Ah, bom dia, senhor Perfeito A delicadeza Abrindo o ovo Conhece a primeira criatura Que veio Ô, miséria Miu, viu, seu A evolução nos ensinou Que a vida Encontra Um meio Espécie Isso aí É um Velociraptor Eu já dei aquela Bufadinha Quero só ver Olha o carinha do salame De novo ali Bota esse salame bufada Ué Ah Tu viu que a vaca Já ficou desesperada Ali Ah, tem que Que jaula Ah, tem que ajeitar Essa Vamos desmontar Essa aqui Desmontar Essa aqui Tá, agora O que eu faço Vou montar De novo Beleza Assim Tem que botar a vaca Aí Beleza Nossa senhora Pegar a tomadinha Ah Meu Deus do céu Quem é que anda Desmontando os painéis Do controle Eu vou dar uma pauleira Eu vou dar uma pauleira Tem que tá Desmontando os painéis Oh misera Os caras Os caras tão desmontando os painéis Aqui Me salta um monte Beleza Agora pra mim fazer o que Beleza Beleza Tá Deixa eu pegar as moedinhas Que eu não gosto de deixar as moedinhas No chão Tá Eu acho que não é É o que? Ó O cara O cara fica Banando lá pra nós Quer dizer que é ele? Eu só não tinha visto Aquele jantar assim Que tu vai ser a comida? Tá meu filho O que que é pra mim fazer aqui? Tem que botar ela aqui Tá colocado O churrasquinho de vez em quando é bom, hein? Ô misera Liga o guindaste Cadê o cara do guindaste? Meu Deus do céu O cara tava dormindo Ô misera Ô meu filho Bateu o dedão, é? Miseras Bateu o dedão, é bom Tá, vamos controlar aqui Como é que eu controlo esse paranoia? Pra cá Pra cá Tá, onde é que eu tenho que botar isso aqui? Ah, bom Agora vamos puxar Beleza Vamos levar esse aqui pra lá Aí Bora, vamos comer Ô meu filho Isso daí não é a teoria do caos Meu Deus do céu É bom Eu não posso mais dizer mais nada Isso daí não é só caos Que saudade Ô meu filho Tem que passar os Tem que tapar aí os negócios Estes serão seus transportes Não tem motorista? Não, 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 não São elétricos Eles correm Nesse trilho aqui Não poupei despesas Ô misera Eu tô vendo que não poupou despesas mesmo Ainda não entendo bem o caos Como o efeito borboleta Uma borboleta bate as asas em Pequim E chove em Nova York Olha lá a cena do trike Tá vendo? Tá vendo? Agora me fala Quem ia prever que o doutor Grant ia saltar pra fora assim do veículo? Alan? Ô meu filho, tu ficou sozinho aí, viu? Uau Não tenho medo Está tudo bem Ela está doente Insisto para voltarmos depressa Ah sabe Se estiver tudo bem Eu gostaria de ficar com o doutor Harding Você sabe Claro Parece que acontece A cada seis semanas Preciso olhar as fezes dos dinossauros Ó a cara dele Tá, e o que nós vamos fazer aqui? Vou pegar as madinhas O que nós temos que fazer aqui? Tá, o que que Ah não Ah não Meu Deus do céu É sério isso? Deixa eu trocar pra esse aqui Que tá bugando loucamente É um lilás do caribe? É Sabemos que é tóxico Mas os animais não comem Tem que fazer aqui Absoluta Oh miséria Pega o tareco Deixa que é pra levar isso aqui Tá O que que é pra te fazer? O que que é pra te fazer? Tá regando a plantinha O que que tá acontecendo? Oh miséria Eu acho que tu O que que tu deu pra essa planta? Miséria Como é que pula mesmo? Pula É o que? Eu tô me esquecendo Os controles Tá E beleza Vão de novo Essa daqui gosta de Né De se atracar na melda Olha o tamanho da barata Que tinha ali Meu filho Ela achou um picolé Dentro do Meu Deus do céu E agora deu pro bicho Depois não quer que o bicho esteja doendo Se encontrar minha filha Não conte que batizei um dinossauro De seis toneladas Em sua homenagem Só chamou ela de corda Mas tudo bem Ah tem outro paranoia aqui Meu Deus do céu Tem um meu dom aqui Ei beleza Nossa senhora É muito estranho Meu filho Tu tá dando comida Que tu achou Na melda E dando pro bicho Não quer que o bicho esteja doendo Olha aí ó Estão dilatadas Tá minha filha Eu tenho outro paranoia ali O Jack é pra mim Agora Tem que vir aqui Pera aí Vamos fazer a magia aqui Das plantinhas Essa plantinha é diferente Pula Pula Oh misera Pula Pula Aí Beleza Tá O que é pra mim Ah tem um Aqui Tá O que é pra fazer aqui Pula Não Pula Misera Tan 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 Nhoi 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 Aí Foi Tá O que é pra mim fazer aqui Tá Vamos pegar esse tareco aqui Ah Eu tenho que estar procurando mais um O que que acontece O que que tem pra cá Vamos ver Oh misera Tem mais uma plantinha Tá Eu tô 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 me tocando Que quando O carinha dá uma banadinha Quer dizer que é ele que tem que chamar Então Beleza Meu filho Eu quero saber o que que tem Nessa aguinha Que ela coloca aí Meu Deus Tá Agora tem que dar pro bicho lá Vamos ver Com misera Aí Uma mãozinha Aí ó Ah Nós liberamos agora o bicho Vamos voltar ao centro de visitantes Antes que a tempestade Nos alcança Olha só Nós conseguimos controlar o bicho O que que a gente tem aqui Nossa senhora O que que eu consigo fazer aqui Ah Ah bom Beleza Onde é que eu tenho que bater agora Oh misera Oh misera Sai um pouquinho De longe Quebrar isso aqui Oh misera Tem que segurar Tá Não tem isso aqui Não tem isso aqui Não tem isso aqui O que que tem aqui Ah tem um mini kit Então galera Teve um pessoal Que falou nos comentários Que isso daqui Era um mini kit Então Ah não Oh misera Deve haver outro carro Estacionado no complexo A nordeste Quebraram o carro Vamos pegar Aproveitar e pegar as moedinhas Né Ah aqui Eu não consigo passar Tá O que eu tenho que fazer Tem um tareco ali Deixa eu ver aqui Meu Deus Vai cair Tá Oh misera O que eu posso fazer aqui Ah É o que É o que É o que Como é que eu posso Pera aí Oh misera Sobe no coisa aqui Pula Eu tô me embolando Nos controles Ah é Não tem uma ponte aqui Vamos dar aquela regadinha Esperar que Aconteça alguma coisa Aleatória Beleza Tá Uma ponte de raiz Não era o que eu esperava Mas tudo bem Gostei de ficar com o track Quero nem saber Quebra tudo Que quebrou ali Paneiro de controle Vou montar o painel de controle De novo Então Com esse aqui Pra cima Pra baixo E pro lado Beleza Aí Vou abrir esse portão aqui Eco Tá Não seja por isso Vou meter chumbo Nada que Nada que um tiro Não resolva Vamos ver Pra onde é que Tá Oh misera Oh misera Não me fala isso Aí Adivinha onde é que Vai estar a manivela Exatamente Deixa eu quebrar isso aqui Ver se não tem nada Pra me montar aqui Vai que tem alguma coisinha Pra me montar Que eu não tô conseguindo ver Não tem nada aqui Já tem um tareco Pra pular Não Não é esse aqui Esse aqui Tá Aí Aí Beleza Sempre tem alguma coisinha Pra montar Deixa eu ver Como é que eu faço Isso aqui Agora Aí Nossa Olha A engrenagem Que fizeram Oh misera Então né Tia Já que tu gosta De De fazer isso né Vai lá Dar aquela procuradinha Tinha uma guitarra Tinha uma guitarra No tareco Na melda L Que que é Ah tá Meu Deus do céu Eu tenho que fazer Isso aqui mesmo Aê Foi Meu Deus do céu Tem que ser com muita calma Que dificuldade Tá 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 Que que a gente faz Agora Provavelmente A gente vai ter que quebrar Aqui no tareco Lá Cadê Como é que a gente troca Aqui Oh misera Deixa eu pegar Essas moedinhas Aqui Tem mais moedinhas Pra cá Pegar moedinhas Pegar moedinhas O que a gente faz Aqui Aê Nós vamos entrar Por um buraco É isso mesmo Eu disse várias vezes Que precisamos De trancas Nas portas Dos veículos Eu acho que sim Né O número 151 Na lista de problemas Com tantos problemas Que podem acontecer E os computadores Não estão funcionando direito Deniz Nossas vidas Estão em suas mãos E você tem mão furada Ninguém reconhece O meu valor Conhece alguém Que põe outros computadores Em rede E tira bugs De dois bilhões De chaves De códigos Pelo que me paga Silêncio Todos Estão no setor Do tiranossauro Oh louco Lembre-se Embriões viáveis Do contrário Não servem Um milhão e meio Se conseguir tirar Quinze espécies Da ilha Às sete horas Na doca leste Oh misé Oh cara já tá Tramando contra nós Aí é sacanagem Bom galera Concluindo essa parte Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Provavelmente a gente Vai ter que Nossa Nós estamos perto Nossa é mesmo Nós estamos perto Do tiranossauro É isso mesmo Nossa Já tô vendo O que vai acontecer Bom galera Vou deixando esse vídeo Por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Compartilha Se quiserem mais vídeos Como esse É só deixar aí Nos comentários Muito obrigado Todo mundo Até a próxima E tchau